A Semana Santa passou, mas comer peixe não sai de moda, né? Até porque é um alimento super saudável, extremamente delicioso, muito versátil e pensando em dar uma dica especial de almoço ou até mesmo jantar, nós vamos aprender hoje uma receita irresistível. Quem vai nos guiar nessa missão é o Micael Melo. Micael, boa tarde, conta pra gente qual a receita de hoje. Boa tarde, Keltrin, boa tarde pra você que está nos acompanhando aqui no Vermais nessa quarta-feira. É uma receita deliciosa de bacalhau com natas, Keltrin, maravilhosa. Como você disse, passou a Semana Santa, mas os peixes não saem de moda. Antes de eu conversar com a Adriana Reis, que é professora aqui do Onyso Cieschi, eu vou falar pra vocês os ingredientes. Ela vai ensinar pra gente, mas antes a produção tem uma arte aí especial com todos os ingredientes necessários pra poder fazer essa receita. Então, você vai precisar de um quilo de bacalhau dessalgado, certo? Depois a gente vai até falar uma alternativa pra você de casa. Um quilo de batata, uma cabeça de alho, quatro cebolas grandes, três a quatro colheres de sopa de farinha de trigo, duas caixas de creme de leite, dois limões, um litro de óleo, um litro de leite e duzentos gramas de queijo mozzarela. Esses são os ingredientes, Keltrin. E vale reforçar que essa receita, bem reforçada, grande aqui, é de seis a oito pessoas. Então, serve uma grande família, serve pra uma festa aí de confraternização. Se você quiser fazer igual a matéria e pedir pra galera juntar a grana ali, dá pra comprar também. Mas agora vamos à receita, finalmente. Tô aqui com a Adriana Reis, professora de nutrição e gastronomia da Unisociesc. Seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Conta um pouquinho pra gente como é que começa essa receita aqui. Então, é uma receita muito prática e fácil de fazer. Você vai levar mais ou menos uns 40 minutos pra fazer essa receita. Super rápido. Super rápido. Então, olha, a gente começa com o bacalhau. O bacalhau já dessalgado de preferência, tá? Pra ficar mais prático. E aí você coloca ele em água, pode ser em água, pode ser em leite. Pode colocar uma cebola, cravo, pra aromatizar esse bacalhau. E deixa ele aqui mais ou menos uns 15 minutos fervendo, em água fervente. Depois que ele ferver, esses 15 minutos você tira. E daí você vai retirar a pele dele com uma colher. Depois que você fizer isso, você vai pegar e vai desfiar o bacalhau dessa forma aqui. E aproveitar e tirar os espinhos, tá? Porque tem um pouco de espinho aqui também, etc. Ah, então beleza. Primeiro a gente vai refogar 15 minutinhos com todas as especiarias, os ingredientes ali. Tira com a colher a pelezinha, tira os espinhos e desfiou. Aí eu vou aproveitar, antes da gente falar os outros passos aqui, que você falasse dessa diferença e a alternativa pra galera de casa pegar um peixe mais barato. Por quê? Tem uma curiosidade, que é outra em que eu não sei se você sabia, se os nossos telespectadores sabiam. É que bacalhau, na verdade, não é a espécie do peixe. É a forma como ele é feito ali, né? Isso, exatamente. Bacalhau é um método. É um método de salga. Então esse peixe, ele vai ser salgado com 10%. Só que, tradicionalmente, o bau, o peixe, que é conhecido como bacalhau, é o bacalhau do porto. É o gados morua, que o pessoal chama, que é o bacalhau do Atlântico, vive ali nas águas frias. Só que se você quer uma alternativa um pouco mais barata pra fazer o seu prato, você pode procurar bacalhau de outras espécies. Então tem o lingue, que nós utilizamos mais no Brasil, mas tem o zarbo e o seite. Tá? Então pode ser um desses três, eles vão ser mais baratos. Vai lá no mercado, dá uma olhadinha, porque é obrigatório ter o nome da espécie, tá? No rótulo ali. E daí você consegue comprar mais barato. Porém, você tem que saber que, se não for a espécie, o gados morua, se for outra espécie, esse peixe vai ser mais barato. Porém, a qualidade dele é inferior, ele é mais friboso, né? O que não é o gados morua. Fica gostoso, mas fica diferente, né? Mas dá pra fazer. Vamos lá então, aí, beleza, desfiou, aí vai refogar esse peixe agora. Isso, vamos refogar aqui rapidinho esse peixe aqui, né? E aí, isso aqui geralmente é jogo rápido. É jogo super rápido. Se você desfiou, eu vou pegar o azeite ali. Isso. Se você desfiou aqui, ó. Vai refogar ele com azeite. Refoga com azeite. Então você... Pode ser generoso. Exato. Pode ser, pode ser. Vou até colocar um pouco mais aqui. Nada melhor que azeite com bacalhau, né? Nada mais português. Bem, uma coisa, uma opção internacional pra você que tá nos acompanhando. E aí, beleza, colocou o azeite ali, já vem aquele aroma especial. Você refoga com cebolealho? Com cebola, deixar aqui aquecer um pouco e depois a gente coloca o bacalhau, né? Já desfiado. E aí, nós vamos deixar refogar por um minuto. Depois disso, ele estará pronto pra gente começar a montar. Ah, refoga em um minutinho. Aqui é ele já refogadinho? Já refogadinho. Vou colocar aqui, ó. Olha que legal. Então ali... Não precisa colocar sal, tá? Não precisa... Ah, porque ele já é salgado. Porque ele já é salgado. Atenção a isso, né, gente? Pra não ficar o negócio salgado demais, se eu não conseguir comer depois. Exatamente. Já tem de 2 a 3% de sal aqui, mesmo fazendo a dessalga, tá? Beleza. Então, refogou. Tá aqui refogado já. Ele aqui refogado. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A batata, pessoal, que tem aí na receita, você vai cortar ela em cubos e vai levar lá pro forno. 20 minutos no forno, sem sal, sem nenhum tipo de tempero. Deixa ela 20 minutos. Ela sai quando ela estiver al dente. O que que é al dente? Coloca o garfo, espeta, ele entra ali sem dificuldades, tá bom? Aí ficou assim. E fica dessa forma. E daí, você prepara o molho branco. O molho branco, pra ficar mais prático, você pode comprar no mercado, mas não vai ter aquele sabor espetacular, maravilhoso, feito caseiro, né? Então, o molho branco, você, nesse caso aqui o nosso, foi feito com creme de leite, porque é bacalhau com natas. Então, você vai usar a farinha, a manteiga e o creme de leite. Você também pode usar a cebola e o alho. Então, você esquenta essa manteiga na panela, coloca a farinha. Então, você prepara a base, que a gente chama de roux na gastronomia. Essa base de manteiga queijo com farinha. Depois, acrescenta o creme de leite e vai misturando vigorosamente. Conforme você vai misturando, se ficar muito denso, coloca leite. Coloca um pouco de leite e daí você vai misturando até ele engrossar. Quando ele ficar grosso, daí ele está pronto, tá? Então, ele vai ficar mais, com essa, uma textura um pouco mais mole do que a gente tem aqui agora, que aqui já esfriou. Que a prof deixou preparado com antecedência. Exato, olha, olha só. O creme vai ficar assim, tá? O molho, na verdade. Então, é o molho bechamel, só que feito com creme de leite. Por isso que é o bacalhau com natas. Feito isso, pessoal, nós vamos montar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O pessoal lá me alertou que a gente deu uma estourada no tempo aqui. Mas, nós vamos voltar ainda hoje, obviamente, Keltrin. Aí, na segunda parte, nós vamos montar, colocar no forno e o que não pode faltar é experimentar. Exatamente, é a parte principal, né? É a parte principal. Estou ansioso e não almocei hoje. Eu não almocei para poder comer o bacalhau aqui com vocês. Keltrin, volto contigo, mas daqui a pouco eu volto aqui da cozinha da Unisociesc. Tá bom, Mikael. Só essa informação de que bacalhau não é peixe, que é só o método de salgar, assim, já valeu. Já pegou, pescou a atenção de todo mundo para ver a finalização desse prato que com nata, gente. Realmente, acho que não tem como dar errado, né? Certo foi o Mikael de não almoçar para poder provar essa iguaria deliciosa que você também vai fazer na sua casa.